Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus Pessoal, tá chovendo viu? Tá chovendo aqui Graças a Deus Deixa eu virar aqui a cama pra vocês vejam Porque não tá assim pessoal, olha Chovendo viu? Chovendo mesmo, a fresinha E agora pessoal Vou aqui tomar um cafezinho né Hoje é pizza viu? É Hoje é pizza Pizza de calabresa com queijo Suco dessa lora Suco aí feito Pela minha esposa né Já tá geladinho Muito bom É a pizza lá do Atelier da Pizza É Cebola Tem muita cebola pessoal aqui Vou retirar aqui essa cebola Eu gosto de cebola pessoal Eu como cebola Gosto mais de cebola na carne Uma saladazinha Mas na pizza eu não gosto muito não E a vitamina E a vitamina Valeu pessoal Um forte abraço Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau